Ô, você não tinha visto ainda, Gordão? O Gordão tá com medo, né? Manter o shape, né, Gordão? Ô, você viu no vídeo o Crespo falando que ele tá no shape do queimadinho? O bicho é forjado, hein? Começando mais o vídeo do canal do Bruno Garcia. Ô, Beb, por que você não pega esse caminhão de ontem pra hoje, rapaz? Não pode. O padrão da firma chega, eu tenho que descontar. Pô, vocês são muito rápidos, velho. Rapaz, olha aí, gurizado. Pô, isso aqui não é culpa minha, não. Isso aqui é o meu mecânico, é louco. Eu sei que mandou, eu sei que faz essas coisas. Não, mas eles não eram pra fazer, não. Isso é louco, é zeradinho, saiu zinho, né? Não era louco, o que tá acontecendo? Rapaz, nego do céu, rapaziada, o Ampev desmanchou o caminhão, rapaziada. Meu Deus! Era só pra pintar o caminhão ali, eu soube. Pintou, foi tudo agora. Rapaziada, desmanchou. Vamos contar o quebra-sol, é o kit aéreo, né? Não vem mais quebra-sol. Ah, verdade, já trocou aquela parte de cima que tava quebradinha, né? E os faróis de canto? Fui lá fazer o orçamento da vovó. Quanto? Deus, que Deus. Fala, fala. Tem que largar o rim. 10,800. O quê? O par? Aqueles dois lá, ó, que tem no meu, de canto. Mentira. 10,800. O farol do Bruno é só um coisa assim, ó. É, o farol da Nike, que eles falam. 10,800 com muito horror. Meu Deus, meu Deus, não. Tá bonita assim, né? Não. Claro, é igual. Nossa, 10 contas, nem eu sabia dessa. E paralelo, não acha? Ah, quase. É, tem que ser original. Ô, Gordo, você falou do farol? É que esse Robocop, ele é um modelo anterior do meu, entendeu? Tá. Ele é, daí, tipo, 21, 22, acho que mudou aquele lá. Tá ligado aqui? É R? É R. Resta de rico. É lá, é lá. É R. Não, é um R. Ah, tá. Tá bom, tá bom. Olha, olha. Olha o drama, rapaziada. O gordão falou isso aqui, ó. Cadê a peça? Que aqui, ó, esse farol, ele é grande, entendeu? O meu lá, ele é pequenininho, entendeu? Pesado. Que é um modelo diferente do Robocop. O resto, bem dizer, é praticamente o mesmo caminhão. O que muda ali é o farol, entendeu? Mas que vento que tá hoje, velho. Não dá pra gravar um vídeo. Enche a terra de... Enche a terra de zóia, olha. Enche o zóia de terra. Ah, colocou a lobo da Volvo aqui, ó. Aí, ó. Agora não farda mais nada aqui. Ô, e eu vim juntar um bardo de peça ali, velho. Tá lá no canto lá, velho. Mas vai mostrar depois, rapaziada. Já arrancou os rodoar. Escada da rodoar lá. Ah, verdade, ó. Arrancou aquela escada que tava aqui, né, Rosado? A linha do charata. O antifurto? O antifurto. Aí, rapaziada. Duas tanquinhas antifurto aqui. Aí, ó. Duas tampinhas. Arrancou aquela escada grande que tava aqui, ó. Só não tirei a escada por causa do César que colocou o defletor. A hora que ele colocou o defletor, vou arrancar a escada. Ah, tá. Já viu o Gordo falando, tem que arrancar, né? Verdade. Os guris, né? Eu sei que eles não gostam. Por isso que eu falei. É, depois ele vai tirar a escada, verdade. O César subir lá é muito alto. É, depois dá muito trabalho, né? Aí, ó. Arrancou os rodoar, rapaziada. Aí, ó. Depois é só montar as ordens de trocar os bicos. Já se tordou, se tordou a cinta. Verdade, pesador. Tava tudo torto pra cima. Tava, aham. Tirou o para-choque. Tirou o para-choque. Aí, ó. Mais um Nordeste, Saína. É dessa aí que você gosta, hein? É, essa aí é da minha linha. O que foi, Gordo? Por que que tinha o para-choque assim? Que ótimo. É gosto, né? É o cara que quis colocar, né? É. E se for fazer o Mercosul, é obrigatório ter, sabia? Tchau, Mercosul. Ah, é louco, parceiro. Vai fazer uma laína, parceiro. Vai aparecer a Cordilheira dos Antis. Caracoles. Você vai ver. Vai descer uma laína um dia, apesar. Vai descer. Um passa-frio, né? Lembra as capas. Ah, tirou aquelas capas tudo. A capa daqui, tinha uma aqui. Aqui tinha a proteção do xará. O antifurto do xará. Não tinha isso aqui. Aquele tiozinho que saiu ali, ele trocou a capa comigo. Ele queria aquele alumínio. Ah, sim. Aí o meu tio falou, então vamos fazer o seguinte. Vai furar a sua capa, troca a capa. Pronto. Deu uma capinha zero. Uma pela outra aí, ó. Original, ele pegou... Legal, é. Se o cara gosta, gosta. Se eles gostam. Nós troca, porque nós gosta, sim. Entendeu? Mas cada um tem o seu gosto, né? E aqui não vai nada? Não, aqui não vai nada. Sabia, não? Pode olhar no seu lá, não tem nada. É que o meu, eu acho que isso aqui fica tudo por baixo. Tá sujo, porque tinha aquela capa. Então pega sujeira. Entendi. Lembra do BO da gabina que tinha, do barulho? Aham. Trocou agora? Trocou a bolsa, o amortecedor. Eu falei, não sei. Que eu achava que ele usava o amortecedor também. Eu tô dando aí. O zero que eu ia comprar pro meu também. Olha o Bernardinho. Da Fratas, eu vi lá. Os bancos. Bernardinho, da Fratas, um abraço, meu amigo. Olha os guris. Deu dois bancos e a deliche do robô. Nossa, o cara vai ver a completa, hein? Olha aí, gurisado. Tá tudo... O meu fica tudo por dentro, guardão. É diferente. O guardão põe lá oiá. É isso aqui, rapaz. É essa peça aqui, ó. O meu fica tudo escondido, né? O meu ele é a exportação, daí fica tudo por dentro. Não fica a amostra aqui, entendeu? Por isso que o guardão foi ali e falou, é, mas não tem. O meu tem, só que o meu fica tudo escondido. É diferente. Entendeu? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O que ele falou, ó. O meu é a tampa de bateria. Ó, é a tampa de bateria. E não tem, daí fica tudo por dentro lá, ó. O meu não teve que trocar aquele módulo ali, ó. Lembra que ele era pra fora? Oxidor por causa da chuva. Aí nós virou ele, inverteu ele pra dentro e fez uma capa. Agora as câmeras funcionam assim, 100%. Ah, é. Deu uma garantia no módulo, rapazes. Eu até falei pra vocês naquele outro vídeo. Aí nós inverteu ele. Ó, mas que vento que tá hoje. Deixa eu gravar meu vídeo. Invertemos pra dentro, rapaziada. Aqui, ó. Aí ficou só de bola. O Mitch queria que eu quisesse sair, ó. O quê? Colocasse um reservatório moderno em cima. O ar lá pra trás. Bota um tanque maior, é verdade. Mas tem que ver, eu não... Deve ter pra vender isso aqui, né? Tem que ver o preço. Muito caro também, tio? Quanto que é isso aqui? Mas deve ser caro. Tem que ver porque o reservatório do meu é maiorzão. Já não pode ser o mesmo, né? Tem que trocar tudo, eu acho. Verdade, rapaziada. O meu fica aqui, ó. O meu falta só essa tampinha. Que tentaram roubar a minha bomba de ar lá. E daí... Subiu com a tampinha aqui, ó. É complicado, pesado. Você tá doido. R$100 mil a tampinha dele. Ah, certo. Não, aí só vende a capa inteira, gordão. R$2,5 mil. A capa toda. A cara do curto. É melhor ficar com o Dila mesmo, irmão. O Dila não tem nada disso, irmão. É, mas o Dila tem nada das costas. Gasta mais com o médico, gasta mais. Você tem que lançar uma pezinha, gordão. Tem. Tem o número. Nossa, eu ia ter uma bota na pezinha do colega meu. Essa viagem vinda. Ai, meu Deus do céu. O que isso sou. Você não tá entendendo. Não é bom demais. É, muito bom. Depois eu vou lá no poço lavar. Se você deixar a pontinha, para lá e sair. Ô, beleza? É nóis. Tamo aí, rapaziada. E a chuva tá vindo. Daqui a pouco já vamos embora para escapar da chuva. Cê tá doido, ó. Aí, rapaziada. Acabou de chegar a mais peça. Da marca que negócio, hein, Vítio? Originelles, rapaziada. Óleo também. Tudo vô, irmão. Kit completo de óleo, filtro, raccord também. Tudo aí. Tudo, tudo, tudo. Completasso. Completasso, né? Show de bola. Deve ser assim, tá? Agora sim, Gordão. Esqueça tudo, hein? Eu quero ver como é que você vai descer. Tava sem escada, rapaziada. Aí, ó. Trouxe outro tanque, ó. Vai trocar esse tanque pequeno aqui. Vai por um tanque maior. Gordão foi dar uma volta. Aprendi onde é as coisas daquele dia. Vamos trocar o tanque, rapaziada. Vai tirar esse tinirinho e colocar esse aqui que é um pouquinho maior, ó. Fica bem mais bonito. Vai, Gordão. Quero ver como é que você desce agora. Tá mechado? Passa uma cinta aí e desce de rapel. Ai, ai, ai. Pra subir foi mais trabalhoso, hein? Pra subir. O que é que arrustou a cinta? Aí, rapaziada. Vai trocar agora. Rapaziada, isso aqui foi tudo as peças que foram tiradas do caminhão do Ambev, rapaziada. E eu fiquei sabendo que o queimadinho vai botar no Dila agora. Ué, não vai não? Com as três pontas. É, calotinha por cima dos alumínio e com rodoar tudo. 1,20. Já pensou? Ah, já pensou. Ué, Gordão. Aí, rapaziada. Foi tirado aquele para-choque que tava atrás, ó. Tirou tudo os rodoar com cinemático. Aqui, ó. Isso aqui é a centralzinha que gerencia o rodoar, né? As calotinhas arrancou um monte de coisa o caminhão. Você tá doido. Olha que diferença que dá, rapaziada. Sem nada. Tô só pelos alumínio agora. Aí, rapaziada. Colocar o tanque no lugar. Depois é só polir. Nossa, vai dar na régua, hein? Na régua, rapaziada. Não, põe só isso, Jorge. Põe só um. Nossa, uma luva. Põe só um monte de solta aí. Você tá doido. Vai dar trabalho, hein? Diz que era só pegar o cabelo e trabalhar, viu? Ah, eu vi lá que você marcou. É só trabalhar, tá pronto. Depois é só chamando o polimento e já era. Olha, certinho. Olha, rapaziada, deu certinho, velho. Na medida, hein? Rapaz. Ah, ele ficou um pouquinho encostado ali. Só um dedinho pra cá, rapaziada. E os alumínio, o que que eu vou montar? Vou montar só lá embaixo pra colocar o lixo. Entendeu? Vai ficar bom, hein? Nossa, vai ficar outro caminhão, hein, tio? Não, eu só tô pelo dia, tio. Pronto. Só mudar o suporte ali, senão ele vai bater bem no bocal, ó. Jogar ele pra trás, rapaziada. Usa aquela mesma furação que tá ali e refura uma pro lado, né? É, o Edigo, usa aqueles de cima ali, ó. É, os de lá usam o mesmo, ó. Tem um chicotezinho ali, ó, dá a luz. Mas já ficou outro caminhão, rapaziada. Isso é louco. Sobe demais. É, caminhão abastecido. Olha o diesel só que sobe. Tá ficando complicado. Mas tá bom. Vamos saindo aí, ó. Quase decidindo. Vamos ver, rapaziada. Esse tempo aí, ó. Choveu, choveu. Uou, bom. Choveu. Vamos ver se vai ter carrado aqui. Não sei não. Essa chuva que tá aí. Tomara que não tenha chovido lá pro interior de São Paulo, senão... Cedo ou agarrado, querendo. Se choveu pro interior, nós não carrega mais. Mas tá bom. Completado os tanques, prontinho. Vai esperando o Dório falar pra nós. Smash! Vai carregar pro bloco do R. Antunes. Vamos ver. Vamos ver que bicho vai dar esse aí. Tomara que dê, né? Tô na guarda, hein? Isso aí, rapaziada. Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Olha o cara. Fazendo a conversão. Tá tudo errado aí. E esse horário de trânsito de Londrina tá ficando caótico, velho. Tá ficando difícil de transitar. Olha a fila. Lá do viaduto até aqui, ó. Você tá doido. Tá bom, gurizada? Se der certo a carrada, amanhã tem carrada. Senão, vamos ter que dar outro jeito. Tomara que dê. Tô com saudade já de fazer uma viajadinha aí. Fazer uns videozinhos. Aí eu chamei o Crespo pra ir de novo. Vamos ver. Se o tempo ajudar, nós vamos. Senão, esqueça. Não, não vai dar certo. Olha, o trânsito tá aqui em cima, velho. Meu Deus do céu. Tudo parado. Parecendo São Paulo. Você tá doido? Vamos que vamos. Isso aí, rapaziada. Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Um abraço. Faixa de andeira. E é dado. Tô guri. Tudo de bom, pessoal. Tchau. Tchau.